Salve o povo de Angola, agô, sapata, subibandô Salve Minas e Leaê, Aba, Alba, Obalu, Aê Eu peço licença pra chegar, Cristo, Oxalá Axé de falar, Axé de falar, Axé Salve Zambê, Costa do Marfim Salve Maranhão, Simô do Bonfim Salve Pelotas, Salve Salvador Calma aしいa palmares, Agô, Agô Axé de falar, Axé de falar, Axé a ché Axé de falar, Axé de falar, Axé de falar, Axé a ché Morro alto em Recife, rodará, um sorriso, uma vim, joia rara Ago, ganto, a conceição, saravá Salve Zambê, costa do Marvim, salve Maranhão, senhor do Bonfim Salve Pelota, salve Salvador, capa doce a palmares Ago, ago Achei de falar, achei de falar, achei de falar Achei de falar, achei de falar Achei de falar, achei de falar Legenda Adriana Zanotto